Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Tô até arrumando meu cabelo porque hoje a gente tem um cenário novo aí, né? Vocês estão vendo aí que agora a gente tem todas as flores porque é primavera! Olha lá, isso aqui tudo se mexe agora, dá pra colocar assim e ficar no meio da mata. Tá vendo só? Legal, né? Gente, agora deixa eu falar pra vocês. Tá vendo que a gente tá mudando então o cenário por conta da primavera, né? A estação das flores, a spring em inglês, né? Vocês já viram essa palavrinha antes, spring, né? A primavera, muito bem! Então agora eu vou mostrar pra vocês a próxima, né? A nossa próxima aula dessa unidade. Vamos lá, ó! Lembra então que o Tommy Rabbit, ele tava lá na cantina da escola dele, ele precisava comer, ele precisava almoçar, né? E daí ele falou assim, ah, beleza, então eu vou ver o que que tem lá na nossa cantina, né? Ele chegou lá na cantina e tinha lá a senhora galinha, né? A senhora galinha era a cozinheira da vez e ela falou assim, olha, pra comida, pra food, né? Pra comida a gente tem hoje fish, peixe, que tá aqui, né? E o chips e a batata frita. Ele falou, ah, então beleza, ele comeu e ele ficou pensando, será que essa é a minha comida favorita ou não? E ficou pensando, pensando, né? E olha lá, ó! Hoje ele falou sobre o que? Olha lá, ó! A moça responsável pela food, a senhora galinha, ela pergunta ao Tommy se ele gostaria de corn e peas. Corn é o milho, né? Corn e peas são as ervilhas. Vocês gostam de corn? Vocês gostam de milho? Eu sou apaixonado por milho, eu adoro milho demais. Então, tudo que tiver milho, eu gosto e eu como sim, ok? Agora, ervilha, sim, eu gosto, eu gosto bastante, só que não é, nossa, minha comida favorita, não, ela é ok, né? Mas eu prefiro, desses dois, eu prefiro o corn, eu prefiro o milho. E vocês, vocês gostam de corn ou gostam de ervilha, de peas? Muito bem! E sabe o que dá pra gente fazer também com corn? Dá pra gente fazer a pipoca, popcorn, que a gente tanto gosta, não é mesmo? Muito bem! Isso aí! Então, daí, né, ele teve que escolher lá o Tommy Rabbit, ele teve que escolher entre peas, entre as ervilhas e o corn e o milho, certo? Muito bem! E pro desafio de hoje, o que que vocês vão fazer? O que que eu quero que vocês façam, tá? Eu vou querer que vocês... A gente tem o corn e tem o peas, né? Eu vou querer que vocês montem um prato, tá? Um prato, uma comida que vá ou corn ou peas ou os dois, certo? Vocês vão montar aí na casa de vocês no almoço, no jantar, tá? Eu quero que vocês montem algum prato que tenha ou corn ou peas. Pode ser a pipoca, pode ser uma salada, pode ser um arroz que tenha o corn ou peas. Pode ser o que você quiser, tá? Assim que você montar esse prato, com a ajuda da mamãe ou do papai ou do responsável, certo? Vocês vão tirar uma foto e vão falar, olha, eu escolhi corn, ou eu escolhi peas, ou eu escolhi os dois, certo? Muito bem! Então, o desafio tá lançado. Agora, então, eu vou deixar com vocês a nossa música, certo? E vocês vão ver que a cada dia o nosso cenário aqui vai mudar, vai ficar mais cheio, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo, um queijo e tchau! Um beijo, um beijo e tchau! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and ears and mouth and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and ears and mouth and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes